Eu estou podendo participar dessa homenagem, porque meu pai era um cara da terra, um cara do campo, um homem digno, né? E a gente hoje produz essa homenagem dentro da fazenda, né? A gente pode chamar a fazenda, sítio profissional, pra ver se o Marconi, o Beirol, o Marzão, tudo tudo amor e o carinho com a nossa família. A gente é muito feliz por ter tido um pai muito abençoado, porque tem um pai tão bom. Tudo que a minha mãe sempre construiu a família muito boa e só temos a agradecer. A gente patrocina, parabéns por 181 anos de sucesso. E, cara, você viu aquele porte que está lá na entrada da cidade e o patrocínio, patrocínio. Parabéns aí a toda a administração municipal por realizar um grande evento como esse e transformar a Pena Café nesse evento de nível internacional. A gente recebeu aqui a nota, cara, e é o seguinte, é só quem mexe com essa área da comunicação também agradecer toda essa galera, a equipe da comunicação da prefeitura e tem essa visão. Deixa eu morrer, né? Um abraço ao Marconi, a toda a equipe da comunicação aí. Bom, agora sim, vamos jogar bem. Bom, e a todos também, né? Aproveitando essa bênção, parabéns até a todos os profissionais em governo, a polícia militar, também o corpo de bombeiro, o pessoal. Uma homenagem. DJ São Tussum, daqui a pouquinho a gente vê o que faz. Aproveitar esse momento aqui, cadê o Ronel? Meu amigo Ronel, um dos caras aí, rojado, levando o evento, levando a alegria pro povo, né? Tá, cê, tá, cê, tá, lá, lá. Capital FM, é isso? Na Capital FM, Ronel Silva. Ó, vem aí a segunda queima do alho do programa Giro Sertanejo. Grandes shows pra você, ó. Peão, Carreiro e Praiano de volta, né, Ronel? Está de volta aos palcos, voltou a dupla. Ó, bom demais, viu? Bozeirão do meu amigo, Peão Carreiro. Também tem Adriana Farias, tem Leandro e Clóvinho. Vail e Vael, também Bruno e Robson. Bruno e Robson. E você sabe como você compra o ingresso? Você vai lá.